Diz-me que o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o outro bloco, o bloco da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. O Sr. Doutor não me vai obrigar a falar do que se passa nos países, que mais ou menos inspiram o Partido Comunista, para se ver que aí não existem não somente liberdades, nenhumas liberdades, como até os socialistas nesses países não têm lugar, não têm cabimento. São atirados para o lado dos reacionários. E a contradição em que vive permanentemente o Partido Comunista é em que, por um lado, está a solicitar o apoio do Partido Socialista, ora vamos cá a trabalhar com o Partido Socialista e, por outro lado, está a empurrar sempre o Partido Socialista para mais, cada vez mais, para outro lado. E dizendo que o Partido Socialista é reacionário, já ouvi até em posições várias de responsáveis do seu partido, dizerem mesmo que o Partido Socialista, ou pelo menos a sua direção, não somente já nos chamam de sociais-democratas, como até de reacionários, se não mesmo de fascistas. Isto tem-se verificado. E então isso vem ao pensamento de todos os portugueses, a tal história do Salami, ou do Salame, se quiser, que foi muito frequente depois da Segunda Grande Guerra, naqueles países que subverteram a democracia.